Não dá, não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo envenece As pernas desonetecem Então se você não se entende A gente vai dançar As mãozinhas também balançam E o Bahia é o Flávia, o Flávia, o Flávia, o Flávia, o Flávia, o Flávia Só sei que essa pistola é o Flávia É o Flávia, o Flávia, o Flávia, o Flávia